Olá, aqui é William Brescher e se você é novo aqui no canal, eu preciso te dizer que neste mês de junho nós do Toque Violino Fácil estamos comemorando aniversário e para comemorar isso, estou postando todos os dias um vídeo novo ensinando você a tocar violino do zero então se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no canal e todos os dias quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo Na aula de hoje nós vamos aprender a aplicar as notas com seus respectivos tempos no violino mas para isso é importante que você tenha um aparelho que a gente chama de metrônomo o metrônomo é um aparelho que conta o tempo quando o músico está estudando ele serve para contar o tempo por exemplo, numa orquestra existe o maestro o maestro, os movimentos do braço do maestro é que está conduzindo a orquestra para tocar todos juntos no mesmo andamento na mesma velocidade nós quando estamos estudando sozinho em casa é muito importante que você aprenda a estudar com o metrônomo e isso no começo é muito difícil porque a gente não tem a prática de fazer uma atividade contando o tempo e no instrumento, principalmente no violino, é importantíssimo então nós vamos tocar essas notas aqui se você olhar na aula anterior, se você anotou dá uma conferida qual é o nome dessas notas nos valores de tempo ela é uma semibreve mínima semínima ou colcheia pergunta que vale um milhão de reais se você pausou o vídeo e deu uma olhada você viu que é uma mínima essa nota mínima para nós agora ela vai ter o tempo de duração de dois tempos vão ser duas batidas do metrônomo e essas quatro notas vão ser a semínima são as notas que para nós agora vai valer um tempo por que a semínima vai valer um tempo? porque se você lembrar da aula anterior se você ainda não viu a aula anterior volta lá e assiste a semínima eu preciso de duas semínimas para ter uma mínima por isso que ela vai valer um tempo cada uma um 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 a mínima um dois um dois são as batidas do metrônomo aplicando isso no violino vai ficar desta forma você pode utilizar qualquer corda você pode fazer este exercício com qualquer nota eu vou estar fazendo com a corda lá do violino corda solta preciso prestar atenção no metrônomo ele está marcando o tempo para mim e vai funcionar desta forma eu vou contar junto com ele um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro é isso que eu preciso fazer conseguir eu tenho que ser capaz de contar junto com o metrônomo se eu contar fora do metrônomo por exemplo um dois três quatro um dois três quatro eu não estou junto com o metrônomo então eu não vou conseguir nem tocar direito com o metrônomo eu tenho que parar ouvir o metrônomo e ser capaz de contar junto com ele um dois três quatro um dois três quatro quatro enquanto eu toco esta nota eu vou contar dois tempos enquanto eu toco esta nota eu vou contar mais dois tempos por isso que eu estou contando até quatro um dois três quatro e eu vou repetir esse compasso algumas vezes essas duas notas eu vou repetir algumas vezes um dois três três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro três quatro três quatro três 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 quatro quatro delas é no metrônomo. Eu tenho que contar também os quatro tempos, mas agora cada nota eu vou tocar no tempo, junto com o metrônomo. Vou fazer essa daqui e também vou utilizar a corda lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É importante repetir algumas vezes também, juntinho com o metrônomo, tem que ser junto com o metrônomo, senão não vai estar certo, você vai acostumar a tocar sempre fora do tempo. Na aula de hoje você aprendeu como aplicar as notas com seus respectivos tempos no violino junto com o metrônomo. É importante que você pratique isso para aprender a tocar junto com o metrônomo. Se estas aulas estão te ajudando, não deixe de deixar o seu like, curta a nossa página no Face e segue lá no Instagram. Toque Violino Fácil! Valeu! Aplausos